E aí galera, beleza? Estou trazendo aqui mais um vídeo direto aqui com um Angry Birds Epic É, vamo lá Anyway, planícias desconhecido assim com Cavna 13 Como com Ed, Chuck, Príncipe e Porc 20% de vida de ataque, né? Porque antes deu ruim Tem que atacar tudo, né? Tá ruim também Aqui, ó Um Ah, senão tava do RACI Porc Tchau Uar Uar U rép Uar O que é isso? Ok Nós mesmo aí é 2 Ah, dá hora, né? O que é isso? Os dois é tanta quantia que não, só um pode Aqui só um pode, meu Entendeu? Ok, também Enfim, adeus Ainda bem, próxima etapa Esse bozão aqui Taka, 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 taka Ele é crítico, ó Ó Só pra estar na disposição Críticos Pra cá Acho que vou deixar a disposição mesmo Deixa eu ver Enfim É, adeus Me dá 400 Muito Com 1.200 Já acaba Ai, ai O mesmo, o mesmo bicho lá antes Da hora, né? Taka E Veneno Se for preciso Poção Taka mais Ataca e ataca Poxa Poxa Poxa, que azar Não veio Não é um crítico Ah, justo que tem que atordoar o O Red, né? Ah, mas quanto que ele dá É, pelo menos eu tinha que Conseguir sobreviver A não ser se Ah, conseguiu Mas deu um dano Aqui, ó E foi legal Nem porque a pimenta tava cheia, né? Então é Fazer o tiro Próxima etapa Tá, tem 2 Ah, mano Tô com muita azar Os bicho não Não fica tão guarda, não Muita azar Muita azar Muita azar Muita azar E esse tá quanto? Nossa Vai dar 419 E tem Isso, beleza Então só protege o Príncipe Porc Parabéns Parabéns Ataca, ataca Enfim Cura pra ganhar mais pontos E adeus GG, mano Sei que Eu sei que ia ser mais difícil Beleza Eu só fui ator Dando uma vez O que deu muito problema Não deu pra proteger Não deu certo Vem aqui Abre o baú Olha só Olha só Mano Cai assim Tanta coisa Vamos lá Fazer o solteiro Porquim mecânico Ok Juro sujo Nossa Não é tão sujo não Muito bem Descarta isso Quanto? 92 Nossa, mano 8 ainda Da hora Aí sim, mano Aí sim Nós Vamos lá Voltar aqui Vamos continuar Né Beleza Vamos lá Na sexta fase Agora vamos Com porcos Em ciclo, né Ainda são selvagens Os porcos Vamos lá Tá bom, né Tá bom, né Vamos lá, então Peraí Propaganda Ok Tá bom Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né Ah, parabéns. Ele se chama ainda mais envenenado. Tem que atacar. Nem sei se vai dar algum efeito aqui. Ó, pimenta. É. Me. Se quiser atacar de novo, vou atacar. Pode dar crítico. Tudo neve. Funcionou. Tem que atacar de novo, não touching dire. Parabéns Nossa, meu Ó o crítico Tá, acho que também vai Descurar aqui, né Adeus Próxima etapa Última, agora Tá, tem esses Fotinhos aí tudo Próxima Aí, tem um pouco Tchau, tchau, tchau. Já travou. Subiu de nível, né? É, subiu de nível 61. Parabéns! O que é isso? Siga, mano. 3 estrelas Vamos continuar Beleza, hoje é nível 61 Vamos lá Agora Eu sorteio um pouquinho mecânico Beleza Vamos continuar Negocinho mais vida pro bomba Não sei se vai dar bom Só com o reddit aqui Só com o reddit aqui Na sétima fase agora Porfus comuns Tá Lista desconhecida 7 Vamos lá Ah não Olha o envidia do Chucky Que isso? Não, não Pai foca no Chucky Não foca no Chucky Olha isso Só foca no Chucky direto Não dá Só com o porquê Nenhum zonis então Pelo menos que eu conseguir Essa caverna Vai dar pra fazer o resto Tudo da caverna amanhã E o boss E o boss Tá Tá Astro Passa a 2 Trova a 6 Parabéns 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 Adora né Agora sim O Porra aí Parabéns 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 Próxima etapa Parabéns A mesma coisa. Ah, dissipou. Tomou. 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 Parabéns 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 Próxima etapa Tomou Parabéns 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 Da hora, né? Da hora, né? Poção! Parabéns! Próxima etapa, cara! Ó, tem dois! É da hora, né? Crisco, dá crítico! É só ficar curando! Ah não! Ah é, agora cura vai! Não dá, né? Morreu! Ah, beleza! Agora se eu curar vai... Legal que a pimenta enche quando não devia! Tá bom! Tchau! 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 Ah, chato Vou curar mais ainda, não é da hora Parabéns Ah, chato É, já se foi outra Agora é só com você Ah, Deus É, já se me tapa Para bem Tomou 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 Para de acabar com o porquê no Jones não Tomou Falei que ia tomar Olha a vida desse bicho agora Mas adeus Acho que eu usei poção demais Essa batalha Mas enfim Só duas estrelas Planilha desconhecida 8 Mas acho que eu vou deixar para o próximo vídeo Enfim Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui embaixo E ative o sininho Vão perder as minhas notificações do canal Então é isso Tchau 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 Tchau